Boa tarde para todos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Estou saudada de vocês e a gente não vê a hora de voltar para a escola. Eu acredito que vocês também, não é? E hoje nós vamos ver, eu expliquei para vocês a atividade, atividade não, o conteúdo. E nós vamos agora lá na página 18 do livro. Peguem o livro lá na página 18. Página 18 do livro, nós vimos ali nesse capítulo os tempos e os modos verbais, modo indicativo, subjuntivo e o modo imperativo. Lembrando ali que o modo indicativo é o modo da certeza, do momento da fala, o modo subjuntivo das possibilidades, das incertezas, das hipóteses e o modo imperativo, ali na página 13, tem para vocês, né? Para fazer um pedido, solicitar algo, dar uma ordem, né? Depende da tua tonalidade de voz. E os tempos do modo indicativo aparecem ali para vocês. É o presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. E aí depois nós vimos lá transitividade verbal, o verbo intransitivo, é aquele verbo que ele não precisa de complemento, ele tem sentido completo. E o verbo transitivo, eles exigem complementos. O verbo transitivo direto exige um complemento sem preposição, o verbo transitivo direto sem preposição, o verbo transitivo indireto exige um complemento com preposição, o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ele exige um complemento com preposição e o outro sem preposição. E são esses verbos que aparecem ali, intransitivo e transitivo, e depois nós vimos as vozes verbais, voz ativa, voz passiva e a voz reflexiva. Voz ativa, voz passiva e a voz reflexiva. A voz ativa é quando o sujeito ele pratica a ação do verbo. Na voz passiva analítica nós temos ali uma locução verbal, o sujeito sempre será um sujeito paciente, ele sempre vai receber essa ação do verbo. e na passiva analítica ele tem a locução verbal e o sujeito paciente, uma locução verbal, indicando o verbo na voz passiva, e depois vem o agente da passiva. Aí temos a passiva sintética, que a passiva sintética, ela vem com o verbo acompanhado de um pronome, e depois que vem o sujeito da oração. E ali o que diferencia a passiva analítica da passiva sintética, é isso, a passiva analítica ela virá com uma locução verbal, e a passiva sintética ela vem com um verbo acompanhado de um pronome ser. E depois nós temos a voz reflexiva, e a voz reflexiva, ela indica, desculpa aí gente, a voz reflexiva, ela mostra que o sujeito, ele é agente e paciente ao mesmo tempo, ele vai praticar uma ação, e ele mesmo vai receber essa ação. Se eu estou penteando os cabelos, eu pratico a ação de pentear, em quem? Em mim mesma, não é? Então isso é uma voz reflexiva. E aí nós temos na sequência ali, a transformação da voz ativa em passiva, e transformação da voz passiva em ativa, também vice-versa, e a passiva sintética em analítica. Observando ali a transformação da ativa para passiva, você vai pegar o objeto direto, transformá-lo em sujeito da oração, e usar uma locução verbal ali, e depois que vem o agente da passiva, isso na passiva analítica. Ok? Só lembrando para vocês o conteúdo, e agora nós vamos lá para a página 18, onde tem as atividades que nós vamos corrigir agora. Só um minutinho, que eu vou compartilhar com vocês aqui o livro. Aqui nós temos, ah não, não é nessa página, deixa eu só passar para a outra página, onde estão os exercícios. Isso, nessa página 18. Na página 18 é onde estão os exercícios, que nós vamos começar a corrigir agora. Então ali o exercício número 1, nós vamos ver, analise atentamente as orações a seguir, e classifique os verbos em intransitivos e transitivos. No caso dos verbos transitivos, indique seus complementos. Então aqui nós vamos observar a primeira oração. As baianas apregoam seus quitutes. Aqui nós temos o verbo apregoar. Quem apregoa, apregoa alguma coisa. Então aqui, as baianas apregoam o que? Seus quitutes. Então, apregoam é um verbo transitivo direto, e o complemento dele é seus quitutes. Então temos preposição aqui, e então por isso o verbo transitivo direto. Correto? Apregoa um verbo transitivo direto, complemento do verbo, seus quitutes. A letra B agora, o canto de uma morena, vidinha, muito afeiçoada, Leonardo, interrompe a conversa. Aqui nós temos o verbo interromper. Interrompe, interrompe alguém ou alguma coisa. No caso aqui, interrompe o que? A conversa. Não temos preposição, então ali também nós temos interrompe, interrompe, verbo transitivo direto, a conversa, objeto direto. É o complemento do verbo interromper. Certo? Interrompe, verbo transitivo direto, complemento do verbo, a conversa, que é o objeto direto. Agora, ali a letra C, se eu puder continuar, vamos dar só uma olhadinha. Vamos continuar ali, na letra C. Os sinos da Candelária, de Santa Tereza e de São José, acrescentam à poesia dos negros, um tom de melancolia. Observem esse verbo que nós temos aqui. Acrescentam. Quem acrescenta, acrescenta alguma coisa. A que? A quem? Então, aqui nós temos, acrescentam o que? Um tom de melancolia. A quem? A poesia dos negros. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele possui dois complementos, um com preposição, aqui nós temos o A, com sinal grave, indicador de crase, que ali nós temos preposição, mas artigo. E o outro, que contém apenas um artigo. Então, temos dois complementos, a poesia dos negros, é o objeto indireto, e um tom de melancolia, objeto direto. Ok? Verbo transitivo direto e indireto. Então, vou repetir, a poesia dos negros é objeto indireto, um tom de melancolia, objeto direto. Certo? Continuando ali, na letra D. Entraram sem pedir licença. Entraram sem pedir licença. Eles entraram. Quem entra? Entra. Então, o verbo entrar, aqui nessa oração, ele não precisa de complemento, ele tem sentido completo. Então, aquele verbo que não precisa de complemento, sem pedir licença aqui, não está completando o significado do verbo, ok? Mas indica o modo como as pessoas entraram. Então, ele é um verbo intransitivo. Entraram é um verbo intransitivo. Ele não precisa complemento. Agora, a letra E. Bota bicas, mendigo popular, estende a mão, a caridade. Nessa oração, nós vamos observar o verbo estende. O verbo estender. Então, aqui ele estende o quê? A mão. A quê? A caridade, ok? Então, o verbo estende, ele é um verbo transitivo direto e indireto, porque aqui ele possui dois complementos. O primeiro complemento sem preposição e o segundo complemento com preposição. Estende, verbo transitivo direto e indireto. A mão, objeto direto. A caridade, objeto indireto. Certo? Continuando lá, podemos continuar. Deixa eu só observar aqui se está tudo ok. Muito bem. Agora, o exercício número dois. Nos períodos compostos a seguir, explique o uso dos tempos e dos modos verbais. Nós vamos explicar por que o tempo, presente, pretérito ou futuro, e o modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Então, nessa oração aqui, José Manuel fica deslumbrado pelo luxo da mansão de Dona Maria. Ele conta com muito pesar que o ouvidor faleceu subitamente. Isso aqui é uma frase retirada do texto do início do capítulo. e eu acredito que vocês tenham lido o texto já e foi tirado de lá. Essas orações que nós temos aqui. Então, aqui nós observamos. José Manuel fica deslumbrado. Uma locução verbal aqui com o verbo indicando o presente. Ele fica. Eu fico, tu ficas, ele fica. Pelo luxo da mansão e de Dona Maria. Ele conta. Contar. Aqui também, verbo está no presente. Ele conta. Mas observem que aqui acontece uma ação, aqui acontece uma outra ação ao mesmo tempo, em que essa outra também acontece, né? Que ele conta com muito pesar que o ouvidor faleceu. Agora, esse verbo aqui já está no passado. Então, duas ações presentes em relação a um fato já acontecido no passado. Então, ali, por quê? Para esses fatos narrados que ocorreram no mesmo tempo, optou-se o presente, ok? Então, podemos colocar assim como resposta. Eu vou ditando e vocês vão colocando ali pra mim. Para esses fatos narrados... Para esses fatos narrados que ocorreram ao mesmo tempo... Que ocorreram ao mesmo tempo... Foi usado o presente. Foi usado o presente. E... Já na ocorrência do falecimento... Eu só vou fechar a janela um minutinho aqui pra sair essa outra janela. E eu já compartilho de novo. Isso. Ok. Continuando ali. Então, vamos... Para esses fatos narrados, os dois fatos aqui, ficar e contar... Que ocorrem ao mesmo tempo, foi usado o presente. Já a ocorrência do falecimento do ouvidor... Já a ocorrência do falecimento do ouvidor... É anterior... É anterior... Aquele momento. É anterior... Aquele momento. Por isso... Pretérito imperfeito. Desculpa, gente. Aqui está... Faleci, falecesse... É pretérito perfeito. Eu falei imperfeito. Está errado. Pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Por isso, pretérito perfeito. São tempos do modo indicativo. São tempos do modo indicativo, pois indicam fatos expressos como verdadeiros. São tempos do modo indicativo, pois indicam fatos expressos como verdadeiros. Continuando lá, na letra B. Na letra B ali, a sós, Luizinha e Leonardo. Deixa eu só observar aqui, se vocês já... Eu já posso continuar, se vocês conseguiram fazer. Sim. Minutinho. Ok. Continuando, então. Continuando. Então, ali nós podemos observar que o narrador situa no momento em que eles trocam juras de amor, né? E quando se fala, eles trocam juras de amor, está no presente. E aqui também, ele faz ouvir sua modinha, né? A modinha que ele fala ali que faz ouvir, está acontecendo no mesmo momento do tempo desse verbo. Aqui trocam. Então, esses fatos acontecem ali no presente, tá? E aí o fato de ela existir na vida do rapaz, isso indica que é uma ação habitual na vida dele, né? Por isso, também foi usado o presente. São tempos do modo indicativo, pois também expressam fatos como verdadeiros. Deixa eu colocar ali a resposta pra vocês. As juras de amor ocorrem no momento presente. As juras de amor ocorrem no momento presente. E o canto da vidinha no mesmo tempo, ao mesmo tempo. E o canto da vidinha ao mesmo tempo. E o canto da vidinha ao mesmo tempo. Por isso, os verbos no presente. E o fato de ela existir na vida do rapaz, mostra uma ação habitual. E o fato de ela existir na vida do rapaz, mostra uma ação habitual. Ok? Mostra uma ação habitual. Presente também. Aí vocês colocam entre parênteses ali o presente. São tempos do modo indicativo. São tempos do modo indicativo. Pois os fatos são tidos como verdadeiros. Pois os fatos são tidos como verdadeiros. Agora nós vamos ali para a página 19. Vocês observam ali a página 19. A letra C. Se dependesse apenas de Luizinha, ela casaria com Leonardo muito antes. Então aqui nós temos que observar esses dois verbos. Se dependesse. Ali nós temos um pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então ali uma ação que poderia acontecer em relação a essa outra. que é o verbo casaria que está no futuro, né? Essa ação aqui aconteceria dependendo dessa outra ação que aconteceu aqui também. Uma ação passada em relação a um futuro passado. Não sei se vocês conseguem me entender. Então ali. Na primeira oração, se dependesse, nós temos um verbo no futuro do pretérito. Não, desculpa. Se dependesse, nós temos um verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Se dependesse, verbo no presente do subjuntivo. Gente do céu, estou falando minha cabeça, está ficando maluca hoje. Presente não, pretérito imperfeito do subjuntivo. Me perdoem, porque hoje eu estou falando os tempos verbais, modos verbais, tudo errado. Voltando, dependesse é pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então ali. E o casaria é futuro do pretérito do indicativo. Casaria, futuro do pretérito do indicativo. Então ali. Indica que um fato... Não sei se vocês já colocaram, se eu posso continuar. Indica que um fato... Poderia ter ocorrido... Indica que um fato poderia ter ocorrido... Mas não ocorreu... Devido a uma condição não satisfeita. Mas não ocorreu... Devido a uma condição não satisfeita. Ok. Então ali o primeiro verbo, dependesse, está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Casaria, está no futuro do pretérito do modo indicativo. Então ali indica que um fato, ele poderia ter ocorrido, mas não ocorreu devido a uma condição não satisfeita. Então ali se dependesse dessa pessoa aqui, aconteceria esse outro caso à frente. Essa outra ação aqui. Ok, gente. Na letra D, vamos ver agora. Quando eu assistir a uma ópera, realizarei um antigo desejo. Observem aqui o verbo assistir. Essa conjunção que nós temos aqui no início, quando, indica tempo. Então essa ação aqui, ela poderia acontecer. Ela pode acontecer. Então quando eu assistir. Aí em relação a essa outra ação aqui, realizarei um desejo antigo. Então uma ação, ela pode ser concretizada em relação a uma outra ação também. Bem, aqui nós temos um futuro, o assistir, futuro do modo subjuntivo. O futuro do modo subjuntivo. Realizarei é futuro do presente do modo indicativo. Esse primeiro verbo assistir está no futuro do modo subjuntivo. Em relação a outro verbo que realizarei, está no futuro do presente do modo indicativo. Isso indica um fato, refere-se a um fato, refere-se a um fato, possível de acontecer. Desde que se concretize o fato expresso na primeira oração. Ok? Um fato, refere-se a um fato, possível de acontecer. Desde que se concretize o fato expresso na primeira oração. Ok, gente? Agora nós vamos ali na número 3. Nas orações a seguir, identifique a voz verbal. Não sei se eu posso continuar ali, se vocês já terminaram. Vamos só observar. Isso, continuando lá então. A número 3, nas orações a seguir, identifique a voz verbal empregada e faça a transposição da voz ativa para a passiva analítica ou vice-versa. Conforme cada caso. Ou seja, nós vamos ler a oração. Se ela estiver na voz ativa, nós vamos passar para a passiva. Ou ao contrário, né? Se ela estiver na passiva, vamos passar para a ativa. A letra A, vizinha e o Paulinho discutem a vida de Leonardo Pataca. Discutem está no presente aqui e indica uma ação praticada pelo sujeito. Então, esse verbo está na voz ativa. Eu preciso passar para a voz passiva. Desculpa. Eu preciso passar para a voz passiva. Então, ali eu preciso pegar aqui. A vida de Leonardo Pataca é discutida por vizinha e o padrinho. Então, transformando em voz passiva analítica, nós vamos pegar o objeto direto que temos aqui. A vida de Leonardo Pataca, acrescentar um verbo auxiliar a esse. Então, se eles discutem, está no presente. Então, ela é discutida por quem? Por vizinha e o padrinho. Certo? Voz ativa, a oração está na voz ativa e vamos transformá-la em passiva. A vida de Leonardo Pataca é discutida por vizinha e o padrinho. Letra B. Um mimo valioso foi enviado à Dona Maria por um certo ouvidor. Observem aqui o verbo, a locução verbal. Foi enviado. Esse sujeito não pratica essa ação, indicando aqui, então, um verbo na voz passiva, passiva analítica. Então, essa oração vocês podem escrever, ela está na passiva analítica. E vamos transformá-la em ativa. Eu preciso pegar aqui o agente da passiva e transformá-lo em sujeito da oração. Então, fica ali. Um certo ouvidor. Um certo ouvidor. Aí, o verbo aqui. Foi enviado. Está no passado o verbo auxiliar. Então, eu preciso usar o verbo principal no passado também. Um certo ouvidor enviou um mimo valioso à Dona Maria. Um certo ouvidor enviou um mimo valioso à Dona Maria. Ok? E a letra C. Uma modinha muito harmoniosa. É entoada por Leonardo. Observem aqui também. O sujeito da oração não pratica essa ação do verbo, mas ele recebe uma ação. Temos uma locução verbal. É entoada. Então, eu preciso pegar aqui o agente, que é Leonardo. Então, eu escrevo aqui Leonardo. É entoada. Entoa. Uma modinha muito harmoniosa. A oração está na passiva analítica e nós vamos transformá-la em ativa. Então, ali nós temos Leonardo. Entoa. Uma modinha muito harmoniosa. E a número quatro, que eu acho que ainda dá tempo de nós fazermos. Identifique a voz verbal na oração a seguir e justifique sua resposta. Vaidoso, frequentemente me olho no espelho. Eu me olho no espelho. Quem que olha? Quem pratica a ação? Eu. Quem recebe? Eu, não é o sujeito da oração. Voz reflexiva. Temos um verbo aqui na voz reflexiva, pois o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Ele pratica a ação de olhar e recebe, porque ele olha ele mesmo no espelho. Então, verbo na voz reflexiva, porque pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Conseguiram copiar? Ok, gente, eu vou parar a correção aqui, porque eu não tenho muito tempo, certo? Ok, gente, eu vou parar a correção aqui, porque eu não tenho muito tempo, certo? E eu vou parar a correção aqui, porque eu vou parar aisede. É pouco tempo. E aí